Vamos repercutir as operações policiais em algumas cidades da nossa área de cobertura. 15 mandados judiciais de busca e apreensão e de prisão foram cumpridos em manhã um assunto. Deixa eu chamar aqui o Miguel Brás, que ele vai atualizar essa informação pra gente aqui. É o combate ao tráfico de drogas, né Miguel? Não só o tráfico de drogas, Nico, mas também a outros crimes como homicídios, por exemplo, viu? Você citou aí 15 mandados de busca e apreensão e prisão, mas de acordo com a polícia militar, o número de prisões pode ser maior. Pois bem, a gente sempre repercute aqui nos nossos jornais as operações policiais em Manhoaçu e região e, claro, também a criminalidade naquela região. Além de Manhoaçu, os mandados são cumpridos em outras cinco cidades. Pois bem, o objetivo desta ação policial é prender e identificar integrantes de gangues que atuam na criminalidade naquela região. Portanto, a operação ainda está acontecendo. A gente não tem a informação se alguém foi preso e nem o número de pessoas que foram presas. Portanto, a operação ainda continua e acontece também em três bairros de Manhoaçu, o bairro Larginha, São Francisco, conhecido como Campo do Avião e também o bairro Santa Terezinha. Pois bem, Nico, como eu disse, esta operação ainda está acontecendo. É o combate ao tráfico de drogas, a homicídios e a outras criminalidades, não só em Manhoaçu, mas também em outras regiões. É claro que a gente vai acompanhar este caso e acredito também que, logo mais no MG Record, a gente vai ter novas informações acerca desta operação. São cerca de 60 policiais que estão empenhados nesta ação na cidade de Manhoaçu e em outros municípios também, Nico. Está dado o recado aí, Miguel Brás.